O Esquineto não é muito craque no volante. Me leve pro hospital que aceita o meu plano, oi, 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 oxê, 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 eu tô bom, deixa eu me morrer. Brincadeira, rapaz, é a segunda vez que eu atropelo o tricolor. Essa foi a melhor reportagem que teve, atropelei o Jair, né, sempre atropelando, pô, não tem jeito, sempre quando eu jogo contra o Bahia eu faço o gol, então... Já é um costume, né? É costume, é fácil.